Outra novela que eu gosto muito é a novela História de Amor, novela de 1995, trama do Manuel Carlos. A gente já falou de alguns carros aqui da novela História de Amor, e agora vamos falar da Tempra SW, que era do Assunção, personagem do Nuno Leal Maia. Tempra do Assunção, Tempra SW 1995, de placa LAN2175. A gente ficou em busca desse carro porque a gente não estava conseguindo descobrir se esse carro era Verde Stone ou Blue Petrol, que são as duas cores aí que estavam disponíveis nessa tonalidade, elas são razoavelmente parecidas, essa tonalidade para Tempra SW. Em alguns momentos da novela ela parece ser uma Blue Petrol, que é aquela verde, para quem conhece meu amigo Alambrito, ele tem uma dessa cor, só para exemplificar, Blue Petrol. E essa Verde Stone, ela parece um cinza, ela é um verde bem puxadinho para cinza. A gente acabou batendo o martelo que a Tempra do Assunção é uma Tempra Verde Stone, tá? Então ela é praticamente cinza. A gente conseguiu pegar várias imagens e acabou descobrindo que realmente ela mais parece cinza do que verde. De vez em quando também o Assunção utilizava uma Paraty, uma Volkswagen Paraty, provavelmente na cor bege Senegal. E o curioso é que são duas Paratis, né? Eu nunca entendi muito o porquê que eles colocaram a Paraty até o Nuno Leal Maia acabar sofrendo um acidente na novela, né? Para quem não conhece a novela, ele acaba ficando paraplégico, né? Vítima de um acidente que ele acaba saindo com uma raiva danada da casa da Helena, personagem da Regina Duarte, ele acaba se acidentando. Para quem conhece o Rio de Janeiro no canal ali do Jardim Botânico, né? Entre o Jardim Botânico e a Lagoa, ele acaba fazendo uma curva ali que hoje em dia a mão é contrária, né? Ele acaba fazendo uma curva e cai com o carro dentro do canal, né? Ele cai com a Paraty, lógico, não iam derrubar uma Tempra SW dentro do canal, né? Então provavelmente eles fizeram isso. Outra novela também, diga-se de passagem, que isso acabou acontecendo, geralmente quando um personagem tinha dois carros e tal, acabava utilizando o segundo carro, era inventado uma desculpa, né? Do tipo, o carro estava na oficina, coisa e tal. E tanto na História de Amor, quanto nessa outra novela aqui que eu vou falar agora, não teve explicação nenhuma. Simplesmente os personagens saíram com outro carro e se acidentaram, provavelmente para não destruir um bem de valor maior, né? Então a outra novela é Mulheres Apaixonadas, né? O personagem Marcos, o Marcos Raquete, do personagem do Dan Stubach, ele acaba caindo com o carro na Serra de Grumari, né? Ele acaba jogando o carro no precipício e ele tinha uma ML, quem não vai lembrar da ML que ele tinha com o bonequinho no retrovisor esquiando, né? Ele acaba, no dia, por um acaso, que ele acaba derrubando o carro no precipício, eles colocam ele para dirigir um Honda Civic 1995, né? Eles não derrubam a ML, Mercedes-Benz ML, no precipício. A Volkswagen Paraty que o Assunção dirigia também não era da sua esposa Valkyria, né? A personagem da Cláudia Mauro. Essa tinha um Escort MK5 já, acho que o Escortinho L, se eu não me engano, pelas rodas de ferro que agora eu estou lembrando, na cor cinza clípera, a mesma cor do Mil Versalhes. Então, realmente, a Paraty ficou assim, ela aparecia de vez em quando nessas ocasiões. E o curioso é que eram duas Paratis, como eu havia falado, né? Ele sai da casa da Helena super irritado com uma Paraty de placa amarela, passa pelo Jardim Botânico ali, pela região da Lagoa, com uma Paraty de placa cinza, ambas da mesma cor, né? E ele acaba se acidentando nesse canal, que na verdade não é uma batida tão, assim, forte como eles falaram na época, né? Que colocaram os figurantes para ficarem fazendo comentários do tipo Nossa, esse acidente foi feio. Nossa, será que ele sobreviveu? Quando, na verdade, o acidente nem foi tão assim. Pelo menos nas imagens não parece, né? O Fiat Tempra SW 1995, de placa LAN2175, foi furtada. O carro tem um registro de furto aí. Isso, quando eu era bem mais novo, né? A gente está falando aí, essa novela foi reprisada no ano de 2002. Desde que eu consigo puxar os registros desses carros, enfim, por placa e tudo mais, ela está constando como produto de furto, né? Então, esse carro já foi furtado há um bom tempo, né? A gente tem aí o último licenciamento dele, né? Esse carro com certeza não circula mais, né? Até pelo registro de furto aí que ele tem, né? Então, com certeza, o Fiat Tempra SW do Assunção não existe mais. Eu sou apaixonado por Tempra SW. Eu já tive para ter Tempra SW umas duas ou três vezes. Uma delas é uma história que é um pouco conhecida, né? Aquele meu Fiat Palio, para quem está aqui no canal há muito tempo, o Fiat Palio Verde Birmania 1996, modelo 97, que eu tive esse carro, quase foi trocado por um Tempra SW Blue Patrol 1995. E aí, na época, isso foi 2013, por aí, na época, várias pessoas me incentivaram a não fazer essa troca, porque o Tempra SW era uma bomba, né? E hoje, eu tendo tipo SLX, né? Que é um carro que eu mexo nele de cabo a rabo, tem a mesma mecânica do Tempra SW, e eu posso dizer, de bomba não tem nada. O carro é super simples, super fácil de mexer, bem acessível com relação a peças, né? E a Tempra SW é um carro que vem ficando aí cada vez mais escasso. Então é isso, o Tempra SW do Nuno Neal Maia não existe mais. Beleza? Até a próxima. Um abraço.